O Felipe Veloso é um dos coordenadores da Escola São Caetano, que funciona aqui em Londres. Aliás, uma tradição daqui, já saíram bons jogadores, né Felipe? É verdade. Temos hoje bastante ex-alunos em times de tradicional, time tradicional, time de ponta, como Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras. E estamos sempre enviando meninos para avaliação em vários times. Amanhã mesmo viaja mais três para Azures. Em janeiro, viaja 11 para o Grêmio. Dois alunos meus já vão para ficar no Cruzeiro, em janeiro. Dois no Grêmio. E agora a gente está acertando para ficar três alunos no Corinthians. Então a gente está fazendo o máximo possível para dar oportunidade para essas crianças que sonham em ser jogadores de futebol. Agora eu costumo dizer, né Felipe, que celeiro de bons jogadores essa região aqui, Londrina, região. Então a cada dia surgindo mais garotos que estão aí abastecendo o Brasil inteiro de craques, né? E hoje mesmo acompanhava essas finais da Copa. Metropolitana. Metropolitana, né? De futebol. É sete que fala? Oito, né? Agora, quanta garotada boa de bola? Muitas, né? Eu comento sempre que o Londrina e o PSTC não precisam buscar jogadores fora da cidade. Pode abastecer com gente daqui da região. Porque tem muitos meninos aqui que merecem ter uma chance nos dois times, né? Falta esse intercâmbio, Felipe? Falta, porque eles não procuram essa escolinha, né? Há uns oito anos atrás a gente tinha com o PSTC. Mandava tudo para o PSTC. Aí, como foi acabando o Sub-11, Sub-13, né? Agora que eles estão voltando, acabou. Mas eu acho que falta muito isso. Outra coisa que eu vou falar para você, eu acho que está na hora da Prefeitura olhar com outros olhos para as crianças, né? Exato. Tipo, exemplo, usar a Santa Terezinha, usar o VGD, usar o café. Estão querendo tomar a Santa Terezinha para fazer lá a guarda municipal, aí fica difícil para o esporte mesmo, né? Não, já não tem nada aqui, vai tomar o que tem? Pois é. Eu não sabia disso, não sabia. Eu sou contra. Infelizmente, é assim. Eu sou contra. Eu acho que tem que ter mais campos. Ó, o nosso time disputa lá em Maringá, você tem que ver que estrutura. Eu não gosto de ficar falando de outra cidade, tem que falar de Londrina. Mas tem que elogiar mesmo, Felipe. Tem que elogiar, elogiar. Estrutura sensacional, final no estado municipal, medalha muito bonita, grande, organizado, evento para a final. Aqui não tem nada disso. Tanto é que nós, a Academia Futebol São Caetano, não disputa mais liga em Londrina. Quantos anos de São Caetano, Felipe? São Caetano vão fazer 15 anos, mas aqui estamos aqui nesse mesmo local, 19 anos. Começamos com o Paraná, passamos para Londrina, depois passamos para o São Caetano, já vai para 15 anos. Graças ao bom Deus. Agora, um local privilegiado, né? Dois campos, três campos, um local que é próximo ao shopping, na Tiradentes. Na cidade não tem igual, né? É campo oficial, suíço, que não tem, só site, né? Mais dois menores, dois banheiros, vestiário sensacional, duas churrasqueiras, uma baita de uma lanchonete e tudo fechado, né? Você entra e sai para o mesmo local. Não tem igual na cidade. Você participou de quatro categorias hoje ou três? Participei de quatro e ganhei as quatro. Você é muito guloso agora, deixa um pouquinho para os outros. Agora, realmente, o São Caetano, isso é fruto do trabalho de você, nada por acaso, né? Não, não, nada por acaso. A gente tem vários professores, né? O Billy, a Denise, o Fernando, o Tucão. E eles trabalham essa molecada a semana inteira, né? À noite, só à noite, nós treinamos só à noite. E usam os três campos ao mesmo tempo, já para competição, para competir, para ver se dá alguma coisa no futuro. Você se recorda dos jogos de hoje, contra quem, o placar? Primeiro jogo, sub-7. 1x0 para a gente, contra o C25, que é do privado. Quem fez o gol? O Léo. 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 Léo, vamos lá. Os gols dos outros não vou lembrar, mas vamos que vamos. Depois, o sub-9, ganhou de 5x1. Três gols do Gui, um do Pedro e o outro do Léo. Sub-10 ganhou de 1x0, um gol do Léo. Sub-11 ganhou de 3x1. Dois gols do Danilo e um gol do Danilo, não lembro. Mas tudo bem. E no último jogo, vocês não participaram? O único, né? O único. O único que não conseguimos a classificação para ir para a final foi subir 13. Mas conseguimos ficar em terceiro lugar e está ótimo. Então foi 3x1 para Londrina, contra o Planeta Bola, é isso? É gol de placa de Rolândia. Exatamente. Isso, é Londrina de Arapongas contra o gol de placa de Rolândia. Parabéns pelo evento. Muito obrigado. Obrigado.